A nossa última lista de mods para 1.12.2 foi insana, mas infelizmente tivemos que abandonar vários mods incríveis sugeridos por vocês, porque, bom, a gente faz top 10, né? Mas aí a gente pensou, por que não fazer uma parte 2 daquele vídeo, trazendo mais 10 mods para o Minecraft 1.12.2, que ficaram eternizadas? Bom, tá aí, eu sou o Nathan. E eu sou o Zant, e vambora. Vambora. E o primeiro, cara, é o mod mais pedido aí pela galera aí, cara, que é o Twilight Forest, o nosso tão amado Twilight Forest, né, velho? Aí, o melhor mod de aventura para o Minecraft. Fala mesmo. Exatamente. Ele, graças a Deus, não parou na 1.12, mas é um dos mods mais icônicos dela, tanto é que todo mundo pediu e a gente tá trazendo ele aqui, né? Bom, basicamente, cara, você tem uma nova dimensão, cara, do Crepúsculo, com vários bosses, várias dungeons, cara, é muito insano, e você tem que seguir uma progressão, né, cara? É tipo um jogo de RPG, né, velho? Exatamente. É um mundo totalmente novo e vivo, com vários biomas, blocos, itens, estruturas, é muita coisa boa, cara. E, ó, 75 milhões de downloads, filho. Olha o quanto a gente jogou esse aqui. 75 milhões de downloads? É, mano, doideira, né, velho? Doideira, cara. Doideira mesmo. E acho que continua contando, né, porque o mod que tá atualizando até hoje, a galera continua jogando. Ele vai atuar novos inimigos, novos bosses, e é isso aí, cara, muito bom. A gente já fez dois vídeos aqui no canal sobre ele, passando pelos bosses, pelos puzzles, e eu recomendo muito que você assista, sinceramente, cara. É isso aí. Vai assistir esses vídeos e vai baixar o mod que você não vai se arrepender, porque ele é simplesmente um dos melhores mods do Minecraft de todos os tempos. E o nosso próximo é o Ancient Warfare 2, que, cara, é um dos mods mais doidos que a gente já mostrou aqui no canal. Eu não entendi esse mod direito até hoje, velho, sério. Ele adiciona NPCs, civilizações, cidades, milhares de estruturas, de equipamentos e, principalmente, automatizações que a gente pode fazer com os villagers, porque, cara, esse é um jogo de guerra. Cara, o jogo virou War, né, mano? Você tem, ó, você tem Orc, você tem várias raças aí, cara. Você tem esqueletos, você tem maias, aztecas, você tem pirata, cara, franceses, ingleses, cara. Você tem um monte de coisa aí, cara. Muitas raças aí pra você poder batalhar, né, cara? Pra você poder fazer guerra, fazer parcerias, fazer alianças, né, mano? E com as automações você controla as suas tropas e vai atacando as outras civilizações, vai conquistando e por aí vai. E vai definindo o que cada NPC faz, cara. O fazendeiro, o padre que tem que ir lá rezar e por aí vai, cara. É um mod muito doido. E o próximo é o Tech Guns, nosso amado Tech Guns aí, cara. O melhor mod de armas do Minecraft, né, velho? Que aí você... é, o Tech Guns, né, cara? Já apareceu aqui no canal centenas de vezes, né? Acho que não tem mais muito o que a gente falar dele. Adiciona lança-chama, arma de CS... Arma de Doom, filho. Arma espacial, é. Você estoura tudo, mano. A BFG do Doom, né, velho? Você faz um estrago magnífico. É muito bom, cara. Aham, a gente sempre cita ela porque ela é a nossa favorita, né? É, mas lembra que esse mod aqui é bem pesado, né, cara? Porque quando você dá um tiro em algum mob, o mob vai ser estourado violentamente com sangue. Tem uma pequena violência gráfica aí, né, velho? É, verdade. Cuidado. Cuidado com ele. E além disso, tem centenas de armaduras aí, né, cara? De Doom. Tem até o Wario do Mario. Não é bem isso, mas é parecido. Tem até a armadura do Fallout, né? E do Outerwatch também, né? É, verdade. Muito bom, vamos embora. O nosso próximo mod da lista é o Armourist Workshop, que é um mod de criação de armaduras. Mas é muito melhor do que você tá pensando. Você literalmente cria qualquer armadura que você quiser nele, cara. Ou melhor ainda, utiliza as que a comunidade já fez, né? Exatamente, cara. Tem a mesinha lá, cara, que é o computadorzinho que você pode entrar lá. Aí você entra na internet, né, pelo Minecraft. E você baixa aí, cara, as roupas que o pessoal cria, tá ligado? E você também pode fazer a tua própria e o par na comunidade. Isso é muito louco, velho. Você pode criar o que você quiser com esse mod. O que você quiser. Ô, louco. Maneiro, cara. Então encontra lá roupa de Halo, Star Wars, Senhor dos Anéis, super-herói, várias coisas de anime. Um monte de coisa que a gente nem nunca ouviu falar na vida. É por aí, vai. É um mod excelente aí. Não poderia ficar de fora dessa lista, né, cara? Sem sombra de dúvidas. Não poderia. E o próximo é o DecoCraft. Eu acho que esse aqui, cara, é o maior mod de decoração de todo Minecraft, cara. Ele adiciona muita coisa, mano. Muita coisa. Mais de mil decorações. Mais de três mil decorações. Três mil? Três mil. Tá maluco, velho? É aquela coisa de sempre. Você encontra variedade de diversos móveis. Cadeira, mesa, estante. Mas esse aqui tem coisas diferentes. Tem piano. Tem vários instrumentos musicais. Não, mas calma aí. Ele tem vários tipos de piano. Tem piano de cauda longa, de cauda curta, tá ligado? Tem teclado. Tem vários tipos de guitarra, mano. É muito bom ver pra você que é músico, né? Ele adiciona vários itens de cozinha, que eu sempre chamo a atenção porque eu sou apaixonado por cozinhas americanas que tem ilhas e por aí vai. E adiciona várias outras coisas aí pra você decorar a sua casa. E aí ele garantiu o seu lugar nessa lista aqui, né, velho? Porque ele foi merecidíssimo. Exatamente. Não fica pra trás do Mr. Crafish Furniture. E o próximo é o antigo Dungeons & Dragons, né, velho? É o famoso Chocolate Quest. Só que aqui é uma versão, né, que foi o remake pra 1.2, né, velho? E foi muito comentado pela galera aí, pedindo... A pessoa que quis muito esse mod aqui, cara, ele adicionou dungeons muito simples, vanilla, que são muito boas, cara. Elas combinam muito com o jogo, mais que qualquer outro mod de Dungeons & Dragons, cara. Porque acho que esse aqui é o que mais encaixa, velho. E é um clássico, né? Que isso, olha que afirmação chocante. É, pô. É que você sabe, né, velho? A gente curte mais o mod de vanilla e esse aqui é a nossa cara, mano. Porque adicionei, ó, essas dungeons aí muito legazinhas. Muito boas de você explorar, de você se aventurar nelas, cara. E o melhor, tem até bosses, cara. Boss aí bem simples, mas são bosses muito legais, né? Maneiro, maneiro. E eu não poderia ficar de fora dessa lista. O nosso próximo da lista é o Tectopia, mais um mod de vila pra conta. Mas esse aqui não é tão complexo quanto o anterior. E, portanto, eu acho mil vezes melhor. Com ele, você também constrói a sua vila, mas de uma forma muito mais vanilla e natural. Você constrói uma casinha, coloca os itens necessários lá e já começa a aparecer viajante de longe aí do mundo buscando emprego na tua vila, cara. Olha isso. E aí por aí vai, né, cara. Aí você vai crescendo a casa, você vai contratando novos villagers, né, cara. Um pra seu fazendeiro, um pra seu açougueiro, um pra seu guarda, né, velho. Pra defender a vila. Tem até o padre, cara, que vai conceder benção e aí os guardas ficam mais fortes, né, mais confiantes, né. Maneiro, cara. São mais de 20 profissões pros nossos villagers. É, pô, tem professor até que você tem que mandar as crianças estudarem, né, velho. Pra eles crescerem com mais habilidades, né, cara. Tem um músico que sobe a barreira ali de felicidade dos villagers se não tiver músico e eles morrem de tristeza. Tem que ter bar também, pra eles beberem, pra eles ficarem felizes. É verdade. Mod muito bom, velho. Muito bom. E vambora. Vambora. E o próximo, cara, é um dos melhores mods de armas do Minecraft, cara. Que é o VIX Modern Warfare, que é basicamente o Coffee Duty pro Minecraft, né, cara. É muito louco. É, você encontra várias armas dentro do mod, cada uma tendo sua própria textura, tamanho, animação, recói, sei lá, modo de usar e muito mais, cara. É um mod realista mesmo de armas no Minecraft, velho. Você encontra aqueles zumbis do modo zumbi do jogo, mano. Você encontra trajes, mochila, NatVision. É muita coisa que esse mod funciona, cara. Não é só armas, né. Cara, você pode ver até o Papai Noel, velho. Pro único que pareça. Mentira, sério. Papai Noel. Esse mod é um mod que daria um bom título. Transformamos o Minecraft no Call of Duty. Exatamente. E o nosso próximo é um mod muito antigo e surpreendente, ou nada surpreendente, é um mod mais famoso e mais baixado aqui da lista. É o Pans Harvest Craft, que junto com a versão dele aí atualizada pras novas versões, cara, é um dos melhores mods de todos os tempos pro Minecraft, sem sombra de dúvidas também, velho. Porque ele muda completamente a forma com que a gente planta no jogo. É, mano, basicamente você tem, tipo, qualquer coisa que você pensar vai ter, velho. Você pode plantar até diamante, cara. Que? Não, isso aí não. É sério? Não dá, não? Não, isso aí é outro mod, pô. Isso aí é aquele Magic Agricultural, pô. Ah, deixa eu apagar da roteira. E, cara, além de centenas de novos crops, né, novas sementes, cara, você pode cozinhar o que você quiser, cara. Você pode fazer até pizza, mano, hambúrguer, fazer sopa, cara. Sopa de peixe e tanta coisa, cara. Você pode fazer café, café. É, velho, é pra fazer tudo que você pensar, velho. É muita coisa aqui na cozinha, né, velho. Ele muda completamente a forma como você faz as suas comidas, né, velho. Porque agora você tem que criar uma cozinha aí funcional do zero, né. Exatamente. E é um mod aí que entrou pra história, né, e entrou pra história dos modpacks aí do Minecraft. Exatamente. Ele melhora muito a nossa agricultura. E o último, cara, mais uma dimensão aí é o Betweenlands. Vai adicionar aí, cara, uma nova dimensão tão boa quanto o Toilet Forest, tá? Fala mesmo. Aham, ô, ô, ô. Ele adiciona Betweenlands que irá transformar o seu Minecraft no Zelda misturado com o Dark Souls. Eita. É sério, é tipo isso mesmo. Tem centenas de novos itens, cara, velho. Tem mecânicas novas, armas, armaduras, tem muita coisa, cara. Agora você vai ter uma barrinha nova, que é o Rotter, né, que você tá apodrecendo, cara. Sinistro, né, velho? Sinistro. O melhor, cara, ele tem... Tem que comer a bolinha lá que diminui o trabalho. Exatamente. E, cara, ele é muito bem animado, cara. Muito bem animado, tá? Sim, sim. Tem vários mobs novos com animações excelentes. Bosses também, né? É, os bosses, principalmente, né, que é estilo Dark Souls, com vários padrões de ataque. Aquela árvore insana que lança um monte de espinho, que matou a gente milhares de vezes. Mas você sabe qual é o meu favorito, né, cara? Eu sempre me emociono com o bichinho tocando violino no meio da floresta. Toda vez que eu escuto a minha música. Eu vou até fazer um outro short, cara. Eu vou até fazer outro short igualzinho. Tô falando sério. É um mod até que eu queria que a gente jogasse mais vezes aqui no canal. Eu até peço pra que se vocês querem ver mais de Betweenlands aqui no canal, vocês coloquem aí nos comentários. Vamos lá, vamos levantar isso daqui. Dá like no vídeo aí também. Porque, cara, sem sombra de dúvidas, com certeza, esse é um dos melhores mods que a gente já jogou. Exatamente. Um dos melhores mods aí da nossa lista. E se você quiser ficar ligado no mundo de mods, curiosidades e tutoriais para o Minecraft, se inscreva no nosso canal. Assim você nos ajuda a continuar com o nosso trabalho. Curte o vídeo se você gostou. Se você não gostou, curte do mesmo jeito. Compartilha o vídeo pra que ele chegue a mais pessoas. E... Vambora! 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 Vambora!